Fala galera, tivemos uma notícia essa semana sobre uma glitch dentro de Metal Gear Solid 3 Snake Eater Afundo o dedo no like, curte o vídeo, diga se você está gostando aqui dos vídeos, eu quero saber os comentários de vocês Hoje a gente vai explicar porque que Metal Gear Solid 3 Snake Eater e Snake Eater e Substance Que é sempre aquela versão que o Kojima lança depois, eles são fundamentais para a franquia A gente vai mostrar aqui para vocês uma gameplay do Source Spy 91 A gente vai mostrar alguns trechinhos aqui e eu vou explicar para vocês porque essa franquia é muito importante A gente vai não só falar das notícias mais quentes aqui no Drops News pessoal Mas a gente também vai falar um pouco sobre os principais jogos Então vamos ver um pouquinho dessa gameplay, daqui a pouquinho eu vou falar a respeito do jogo para vocês Vamos ver esse walkthrough aqui e acompanhar um pouco Bom, nós temos uma grande visibilidade Vamos ver o cigarro A gente vai conectar a fonte de oxigênio para a conexão interior A gente vai usar o mask A gente vai pegar o cigarro Ele me voa pegar o cigarro eятсяuk em banheiro De pressurização complete Checking oxigênio supply 6 minutos para drop-off Opening rear hatch Sunrise External temperature Minus 46 degrees Celsius 2 minutos para drop-off Stand up You'll be falling at 130 miles per hour Try not to get frostbite from the wind chill One minute to drop-off Move to the rear Activate the alarm This is one for the history books The world's first halo jump Ten seconds to drop-off Stand by Status OK All green Prepare for drop-off Countdown Five Four Three Two One Spread your wings and fly God be with you Jack Jack I've got some important news The head of the CIA Has finally given us the green light For the virtuous mission Virtual mission? No, the virtuous mission The future of our Fox unit depends on it If it succeeds, we'll be official We can't risk violating Soviet airspace But I'll We'll be facing a major crisis The clock is ticking Once we've confirmed the rescue Sokolov Stand by at the recovery point A recovery balloon will be dropped At that point Helium will be pumped into the balloon To inflate it The process takes about 20 minutes Once it's complete The gunship's arm will latch onto the balloon And pull it up The Fulton's surface-to-air recovery system I'm familiar with the theory Take it easy It's been combat proven Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump And the arm can handle up to 500 pounds So you're planning on going over the border In a single combat talent? She's equipped with two six-barrel 20mm Vulcan cannons As well as two 40mm machine guns Sounds like she could hold her own Against a battalion of tanks Even with the fuel in the reserve tank We're facing a four-hour time limit If all goes well It shouldn't take more than a few hours Home in time for dinner But if anything goes wrong You'll be eating dinner, breakfast And all the rest of your meals in the jungle I'm not going to be eating dinner 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 muito bem através das próprias cutscenes mas ele também tem uma jogabilidade de fato muito interessante que vocês podem ver aí em outras tomadas aí diretamente e ele é dividido também em duas partes, é um jogo muito interessante por conta disso que é também uma metodologia depois que o Kojima vai trazer para os seus jogos, a gente vai ter depois Metal Gear Story de 4 dividido em diversos capítulos e a gente vai ter Metal Gear Solid 5 em dois jogos, imitando muito bem essa versão do 3 isso não é uma novidade mas fica bem marcado no Metal Gear 3 porque no 2 já trazia duas metades mas eram com personagens diferentes em uma metade a gente tinha o Solid Snake, que era um personagem muito pedido pelos fãs e na segunda parte o novato Raiden em Metal Gear Solid 3 é tudo com Naked Snake o Snake que vocês amaram gostar desde o primeiro Metal Gear Solid nessa nova leva de jogos em 3D não esquecendo que o Kojima faz Metal Gear desde 1987 desde Metal Gear Metal Gear 2 ele fez jogos para MSX fez jogos para o Nintendinho fez também Adventures é importante dizer essa parte de Adventures do Kojima que frequentemente é esquecida com Snatcher e Policenauts e muitos elementos de Snatcher e Policenauts sobretudo nas personagens femininas a gente vê presente inclusive o sexismo tão criticado e criticado com toda razão que ele só vai superar isso em Death Stranding tão presentes desde os Adventures do Hideo Kojima esse é um vídeo um pouco mais longo que eu estou gravando aqui para vocês mas eu acho muito interessante falar um pouquinho desse aspecto de história de jogos como esse então talvez eu vá fazer mais vídeos como esse aqui para vocês é isso gente mais um vídeo aqui no canal do Drops de jogos mais um Drops News fiquem atentos aqui não esquece de afundar o dedo no like quero saber os comentários de vocês a gente também tem um crowdfunding aberto aqui no padrim.com.br barra Drops de jogos a partir de 3 reais você pode colaborar aqui com o meu canal o vídeo durou bastante durou 15 minutos eu vou subir ele assim mesmo gente vida longa e próspera galera boa tarde para todo mundo e boa noite bom dia para quem está vendo nos outros horários gente até mais tchau tchau e aí Obrigado.